A segunda pergunta que eu queria fazer é a seguinte, eu tenho uma dúvida em relação ao que você disse, que é melhor ter uma meia-lei ou uma lei, ou alguma lei, do que lei nenhuma. Mas o que adianta você montar todo um aparato de investigação, de delegacias, qualificar pessoal, e depois o resultado final desse troço é o sujeito vai pintar a parede de escola, vai pagar uma cesta básica e o crime acabou. Sim, esse é um problema que a gente já tem hoje. Algumas condutas graves têm penas muito brandas, isso é um reflexo da sociedade brasileira. Então, à medida que a gente começar a ter investigação e achar os culpados, e as pessoas forem lesadas e essas penas não forem adequadas, aí a própria sociedade vai clamar por justiça. Então, essa é uma opinião pessoal minha. Então, o trabalho da polícia é investigar e achar o culpado. O trabalho da justiça é julgar e punir o culpado. Então, a gente não pode condicionar o nosso trabalho a ser a pena branda ou não. O nosso trabalho é, ouve o ilícito, a gente investiga, a gente acha o culpado e a gente tenta encaminhar o máximo de informação para a justiça para gerar uma condição. Então, o que acontece da justiça para frente, em geral, foge a nossa capacidade. Mas, a gente não pode deixar de fazer por conta disso. E a gente tem esse otimismo de que as coisas vão, aos poucos, com a evolução da sociedade e com a evolução da nossa democracia, que as coisas vão se encaixando. A gente tem ainda uma visão, talvez, muito romântica, de que se o crime não causa dano à vida, ele é de menor potencial ofensivo. Mas, aos poucos, a gente vai começar a perceber que isso não é bem verdade. Você pode quebrar economias inteiras através de crime financeiro, que você, indiretamente, pode causar até dano à vida, fazer o cara se matar porque aconteceu alguma coisa, todo dia dele sumiu, sei lá, qual seria o resultado. Então, isso é uma questão de amadurecimento da sociedade. Então, as discussões, elas têm que acontecer e a gente tem que estar o tempo todo questionando. Mas, a polícia não pode condicionar o trabalho dela em função disso.